Para que os propósitos da igreja sejam alcançados, existem ministérios que, como as engrenagens, movem a igreja para o seu funcionamento. Os cinco propósitos são ilustrados por cinco engrenagens que movem-se entre si e moverão a maior que está no centro. Cada ministério faz parte de um departamento. Tem um grupo de pessoas envolvidas e diretrizes. Estas engrenagens servirão para ilustrar também o funcionamento da igreja local. Primeira engrenagem, honrar. Super Kids O Super Kids é o Ministério Infantil da IETA. O objetivo do Super Kids é evoluir e treinar as crianças no serviço cristão, desenvolvendo em cada uma o caráter de Cristo através de atividades nas áreas de cultivo espiritual, integração social e evangelização. Eu gosto do Templo das Águias porque tem o Super Kids para crianças. A gente aprende cada dia mais sobre a Bíblia. Nosso ministério existe para alcançar jovens não cristãos, ajudá-los a crescer em sua fé e desafiá-los a continuamente descobrir seu ministério e honrar a Deus com suas vidas. Casais Este trabalho é direcionado aos casais e as famílias da igreja através de encontros, jantares, passeios, palestras, entre outras atividades. Mulheres O Ministério de Mulheres é um segmento da igreja que visa alcançar o maior número de mulheres aos pés do Senhor Jesus Cristo e submissas à sua verdade. Louvor A IETA surge com uma proposta inovadora na visão de louvor, Entendendo que em nossos cultos temos a oportunidade de alcançar tanto aquele que está longe de Deus, como aquele que o conhece há pouco tempo e aos que há mais tempo professam a fé. E fazemos isto através de um louvor libertador e dinâmico e uma mensagem contemporânea e com aplicação para a vida diária. Para servir, DIACONATO Diácono significa ministro ou servo, isto é, uma pessoa que serve. O diaconato é que cuida da igreja e zela por aquilo que é do Senhor. É um serviço de auxiliar do pastor. Ser diácono é ter um cargo de confiança na casa de Deus. GUERREIRAS O meu trabalho é treinamento, é treinar intercessores, tanto homens quanto mulheres. E o nosso trabalho como intercessores é a cobertura espiritual do Ministério do Templo das Águias. Assistência Social O Departamento de Assistência Social trabalha para suprir as necessidades físicas e materiais da comunidade, através de cestas básicas, roupas, ofertas de emprego, entre outros. Terceira engrenagem, proclamar, artes, teatro, dança. Teatro e dança fazem parte dos Ministérios do Templo das Águias e agrupam muitos jovens nestes trabalhos. Quarta engrenagem, multiplicar, grupos familiares. Nós estamos vindo um novo projeto chamado Um Só Coração. Nós vamos plantar grupos familiares, não como o departamento, mas como a essência da igreja. E queremos chamar todos vocês para que sejam evangelistas. Todas as casas, o Templo das Águias, para que sejam usados como um templo, para se ganhar as almas, os vizinhos e os amigos. Para fazermos com que essa igreja cresça, que ela seja duplicada, triplicada, que a gente possa transformar essa igreja num batalhão, numa multidão de pessoas. Estamos dando início ao treinamento, primeira turma, primeiro grupo de líderes para grupos familiares. E o júbilo! Maravilha! Esquadrão da Vida O objetivo deste ministério é tornar Jesus conhecido através do evangelismo de impacto, usando música, teatro, danças, entre outros. Em locais públicos e abertos. Afinal, o mundo é o nosso campo missionário. Quinta engrenagem, crescer. Projeto Alma Projeto Alma foca em atender as pessoas que chegam na igreja, os novos convertidos. Nós os levamos para o discipulado, onde ali nós ensinamos eles a ter um caráter igual ao de Cristo. Todos esses grupos unidos fazem caminhar a igreja evangélica Templo das Águias. Todas as nossas igrejas caminham nesta visão.